E aí gente, um videozinho bem cru aqui, olha quem tá comigo, Garuzin, Cogumelo que tá fazendo os corres dela também, eu tô aqui porque eu preciso muito da ajuda de vocês pra tirar uma dúvida sobre uma coisa. Seguinte, tem um escrito aqui, Almir Charingan, um nome que parecia alemão, já conversou comigo por WhatsApp, eu lembro que uma vez ele tava meio mal assim, eu conversei com ele, ele fala que ele tem saudade dos vídeos em que eu falava outras coisas que não era o resumo dos dias trabalhados. E realmente assim, tem hora que não dá pra eu postar outra coisa que não seja isso. Eu queria pedir a vocês um esclarecimento de uma coisa, pra vocês me... Ai garoto, vocês me darem uma ajuda aqui com relação à seguinte coisa. Eu tô querendo ver em alguns dias eu soltar dois vídeos, eu colocar um vídeo falando de alguma coisa que eu queira falar e o outro, e o vídeo das 6 horas ser resumo dos dias trabalhados. Aí na hora que resumo dos dias trabalhados também cansar, eu mudo o foco, falo de outra coisa. Eu queria saber de vocês o seguinte, dentro desses horários, gente, que não dá pra eu fazer num horário diferente, qual horário que vocês preferem? Na parte da manhã? Isso seria entre 6 e 9 da manhã? Um desses horários, sabe? Ou 6, ou 7, ou 8, ou 9. 5 horas da tarde, ou 2 vídeos de uma vez. Tipo assim, os 2 às 18 horas. Que é assim, por exemplo, se eu soltar um vídeo de manhã, se você tem um Wi-Fi legal no seu trabalho, na sua casa, aí no horário do almoço, você assiste. E aí de noite, de tarde, você assiste o outro vídeo, porque eu soltar do resumo do dia trabalhado, entendeu? Eu queria saber de vocês isso, é um vídeo bem rapidinho aqui, bem cru, que eu vou soltar, não vai ter edição, não vai ter nada. Só pra saber de vocês, o que vocês acham, o que vocês querem. Eu fico aguardando aí nos comentários de vocês. Por favor, gente, assim, outros horários não dá. Meio dia, tô trabalhando. Depois das 9, assim, vamos supor aí, 10 horas da manhã, não tô em casa. 3 horas da tarde, não tô em casa. Tô fazendo meus corres. Aí seriam esses horários, sabe? Parte da manhã, 5 da tarde, ou 6 da tarde. Mas deixa nos comentários aí o que vocês acham melhor. Se tiver mais expressão aí das pessoas, eu vou deixar uma semana aí. Eu vou deixar um tempão aí, vocês vão dando o feedback de vocês. Aí quando eu ver que ninguém mais tá comentando, eu vou lá e faço a contagem e faço um vídeo anunciando no horário que for. Não, não, eu vou fazer um vídeo e falo os horários que eu vou colocar vídeos diversificados. e deixando o da 18 horas pra falar de coisas, né, do trabalho e tudo mais. Mas enfim, gente, é isso. Fico aguardando aí a opinião de vocês, tá ok? E nos vemos nos próximos vídeos. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe e até a próxima. Tchau, gente. O Garu gosta de morder minha mão. E esses dentes dele são muito afiados. E olha o tamanho da pança. É isso aí, gente. Fiquem com Deus. Fui. Casinha. Olha que lindo.